Tum, tum, tum Esse nome é bom, né? Esse nome de vídeo é bom Jogo rítmico, o que isso quer dizer? Jogo que tem que ser sincronizado com a música Gosto, adoro Isso é um cubo que tem que ficar pulando por aí Dá pra você pular solto Clica, clica, clica e ele vai pulando nos bloquinhos Só que se você clicar no ritmo Apertar pra ir no ritmo, ele pisca Presta atenção nisso Musiquinha top, legal Aqui tá só o comecinho do jogo O canal de live tá completo Eu já agradeço pelo seu like, seu comentário no vidinho E tum, tum, tum Tá, eu não sei do que Dá pra andar Tá, musiquinha Não tem musiquinha, tem como cair? Tem Cair já, tem como cair, tem como cair, tá? Tá Então a fase é ritminho Pera, como assim? Três sensativas o que? Todos os colecionáveis Precisão da batida Pera, tem que fazer no ritmo Não, não tem Só a que acabou, entendi Tchau, tchau Música Ah não Pera Monolito Cinco tentativas Todos os colecionáveis 38% Tem que ser no ritmo Calma, mas é que tá complicado aqui Música Ah, tô no sim Música F*** 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 Caramba F*** 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 Pader a batida é muito difícil É muito mais difícil Música 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 É MUITO É muito mais difícil Fica parado as vezes 7 tentativas Peguei tudo 55%, foi melhor, foi melhor Tô pegando mais a batida 5 Tá É na direção que eu tô indo 5 5 6 7 8 8 10 11 11 11 12 12 12 13 12 13 14 14 14 15 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 20 15 15 15 16 15 Você tem que andar na batida, se ficar parado não conta como precisão. Meu Deus! É, ele fica mexendinho, sim. Tem que ser naquele ritmo. Como fica mexendo o ombrinho? É, ele fica mexendo. Calma, 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 calma. É, ele fica mexendo. É, ele fica mexendo. Nossa, é muito difícil de fazer isso no ritmo. Calma, vou tentar. Quase! Eu fiz fora. Calma, vou pegar. Nossa, meu Deus, pera. Não, não. É, ao contrário. Ai, que aflição, nossa, que aflição que dá isso aqui, meu deus do céu, 10 tentativas, 59, não pode ficar parado mano, é tipo a música da Swell. Tem coisa ali embaixo, não dá pra ouvir, diz o contrário, é o contrário, é o contrário de novo, né, pera, tem que tá laranja, mas como que eu vou ficar seguindo? Eu vou subir de novo, pera, calma, calma, não dá pra fazer isso. Mano, é muito difícil! Ali não dá pra ouvir. Não no ritmo, não no ritmo, acho que não dá pra ir nunca. No ritmo não dá ali, pelo menos eu não entendi como faz. Ah, peguei, 71. Foi bom, foi bom. Nossa! Frita! Ah, eu caí! Ah não, fui antes! Nossa! Passa por trás! Passa por trás! Tchau! 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 Caralho, quase pegando me Ah, deixei pra trás de novo, eu não vi, eu não vi Eu não peguei dois então, provavelmente É um, na verdade Ritmo perfeito, pelo menos isso tá bom Pelo menos isso tá brabo Pelo menos isso